Olha só, gente, vamos falar agora já dessa que é uma das maiores apreensões de drogas feitas no país, a maior em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, elas fizeram na última sexta-feira, essa apreensão. A maior apreensão de drogas da história do estado e uma das maiores do país, viu? Foram apreendidas aí 8,7 toneladas de maconha. Essa droga, ela foi encontrada em duas carretas no bairro Barreira do Triunfo, aqui em Juiz de Fora, e cinco homens e uma mulher foram presos. Você acompanha toda a movimentação comigo agora aqui na tela do Alerta. Quase nove toneladas de maconha. Os policiais chegaram até a droga depois de receberem denúncias. Parte da droga estava nessa carreta frigorífica carregada com carne de porco. Cerca de cinco toneladas e meia de maconha foram encontradas em meio à carga. A outra parte da droga estava nessa carreta carregada com energético. Durante a abordagem, os policiais abriram a parte de cima do veículo e encontraram mais de três toneladas de maconha em um fundo falso. Uma empilhadeira teve que ser usada para retirar os tabletes de maconha. Foram 8.764 quilos de maconha, divididas em duas carretas, dois veículos transportadores de carga. Um deles tinha aproximadamente 3 mil quilos e o outro o restante dessa quantidade total. As carretas foram abordadas em razão de uma notícia que tínhamos de que seriam veículos clonados. Foram localizados em operação conjunta com a polícia civil. Alguns desencontros nas informações prestadas e nós então obtivemos êxito na localização dessa quantidade muito grande de droga que a gente reitera é a maior apreensão já realizada no estado de Minas Gerais. A droga que estava na carreta carregada de carne suína estava à vista. E a que estava na carreta de energético, ela estava no fundo falso. Uma das carretas foi abordada dentro desse galpão no bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora. Já a outra foi parada nas redondezas. Os veículos vieram do Paraná, no sul do país, e a polícia vai investigar qual seria o destino da droga. Cinco homens foram presos. Os motoristas das duas carretas e três suspeitos que estavam em um carro próximo ao local. Segundo a polícia, um dos homens é do Paraguai, mas mora no Paraná há bastante tempo. A dona do galpão também foi presa em flagrante. O que chamou a atenção da polícia foi o fato dessa ter sido a segunda apreensão de drogas no local. A carreta que estava com a quantidade maior de droga foi apreendida dentro da empresa dela, de um galpão que usa para fazer manutenção em carroceria de caminhão. E não é a primeira vez que a apreensão de quatro toneladas também, que teve aqui já, que foi pela polícia civil e com apoio da PRF também, foi no mesmo galpão, mesmo local. Então, em razão dessa suspeição, ela foi conduzida e ratificada a prisão da mesma. Os presos têm idades entre 23 e 37 anos. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e devem responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além das carretas, os policiais também apreenderam três carros, o da proprietária do galpão e outros dois que estavam com os homens. Um dos veículos estava com as placas clonadas. Esses veículos faziam a guarda e a escolta dessa carga. Segundo a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, essa é a maior apreensão de drogas da história de Minas Gerais. Só a carga de maconha está avaliada em mais de 19 milhões de reais. Um prejuízo e tanto para o tráfico. Com relação à carga de carne que estava em uma das carretas, o órgão responsável esteve no local de apreensão e vai dar a destinação adequada a ela. Nem nota fiscal tinha, então não dá nem para a gente informar qual seria o destino. A carga de energético, ela tinha um destino aqui em Juiz de Fora, ia ser entregue segundo a nota fiscal aqui na região central de Juiz de Fora e a gente conseguiu interceptar. Esse conduzido que é Paraguai, natural do Paraguai, ele veio muito novo para o Paraná, ele cresceu no Paraná. Os presos ficaram em silêncio. Só a dona do galpão falou e um motorista de uma das carretas falou também. Os outros mantiveram-se em silêncio. Foi a terceira apreensão de drogas grande aqui de Juiz de Fora. A primeira foi em 2019 com 3 toneladas e mais 35 armas de fogo entre fuzis e pistolas. A segunda foi no primeiro semestre com o apoio da PRF também. Nós conseguimos retirar de circulação 4 toneladas e algumas armas de fogo também. E agora, coroando o brilhante trabalho da Polícia Civil e da PRF, essa maior apreensão do Estado e uma das maiores do Brasil de 9 toneladas, totalizando assim o número de 16 toneladas que nós conseguimos retirar de circulação. Então, o Polícia Civil está de parabéns, PRF também, e parabenizar também e agradecer o Grupo Bahamas por ter colaborado com a gente nessa apreensão de forma fundamental. Sem eles, a gente não ia ter conseguido o êxito que a gente conseguiu na logística do local.